É engraçado isso, né? Porque isso aí é que nem o cara observar a pessoa falando, né? Tu fala assim, Paulo, você fala assim, mas eu nunca me dei conta que eu falo assim. E essa coisa do choro, eu acho que também tá impregnado na minha formação musical, né? Eu sempre toquei música popular e eu acho que o choro é a música realmente mais expressiva e significativa da música popular brasileira. Isso aqui, por exemplo, é uma mistura de bolero com choro, aquele choro varandão, assim. Claro, o sotaque da coisa do gaúcho vem junto, né? Vem junto na mistura. Tchau, tchau.